Música Sempre que é um torneio, o PokerPT.com marca a presença com uma grande equipa. Uma das funções que passa despercebida, mas é o que vos leva mãos até casa, é a de apanha-mãos. E cá está o nosso mais antigo apanha-mãos, Fred. Vamos lá ao teu momento de glória. O que é que tu fazes normalmente num torneio? Olha, apanho as mãos, vejo as situações engraçadas, tento aperceber-me dos jogadores que a comunidade mais conhece e relatar aquilo que vai acontecer para as pessoas acompanharem em casa. Muito bem, muito importante. O nosso trabalho baseia-se muito no que o Fred faz. Fred, hoje aconteceu uma mão com o TC Moreira que toda a gente ficou muito espantada, um bluff. Lembras-te dessa mão? Sim, lembro-me bem, até porque já tinha posto no report que a posição do TC ao lado do Paulo Jorge, os dois com muitas fichas. E a dar faísca, acho que foi esse mesmo o título. E o TC fez um raise pré-flop, o Paulo Jorge pagou, penso que a Big Blind também pagou. Saiu um flop com um as, um 10 e um 6, penso eu. Foi cheque, fomos ver o turno. E no turno o TC apostou a 57 mil, o Paulo Jorge pagou e a BB sai fora. Depois disso, o TC, que posso adiantar que não tinha nada, a única hipótese de ganhar a mão seria realmente apostar. E decidi fazer uma aposta forte para ver se o Paulo Jorge largava. Ele acreditou que ele não tinha o as e poderia largar-se se ele apostasse muito e apostou 230 mil, o que deixava 100 mil para trás no Paulo Jorge se pagasse. Mas o Paulo, pronto, analisou bem a mão, viu que o TC checou no flop e pagou. Fez um grande call e ganhou com um par de setes. Qual é a emoção de ver essa mão? Ah, é muito engraçada e dá vontade de lá estar a fazer a mesma coisa. Muito bem. Então é graças ao Fred que nós temos muitas mãos. O Fred vai voltar lá para dentro para junto das mesas a procurar mais mãos e vocês vão vê-las todas no live report do Pocrpt.com.